Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela E avisa que vai chegar a grande final da batalha by playlist aí com Yoda, Tropicillas e Pedro Quali E mano, máximo respeito a vocês E chega pra cá mano, dois MCs experientes Vai ser uma revanche de um estadual Que foi muito, muito, muito questionado, muito conturbado É mesmo? Em 2018, esses dois MCs se enfrentaram Tinha quatro jurados Ah, era com jurado Mais público E deu o que falar, irmão Deu o que falar, a internet parou Há controvérsas Há controvérsas de muitas coisas E mano, a internet parou em 2018 pra falar desses dois caras E agora em 2020, aqui ao vivo pra mais de 70 mil pessoas Eles vão se enfrentar Cola pra cá Cante Cola pra cá Pique e Mike Dale Dale, dale Dessa vez não tem jurado Dessa vez quem é jurado é o chat, mano Vai ser doideira, velho Bom, eu me retiro aqui Boa sorte pros senhores Boa sorte, Bob Boa sorte, Tropicillas E dale Vixe Vai ver, hein Vai, começa Quer uma aguinha aí, bico? Ai, 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 ai Estão preparados? Você é de casa, mano Digita aí, mano Emite uma energia positiva aí pro Yoda, mano Pra toda a produção aqui Agradecimento especial ao pessoal aqui, mano E vamo que vamo Chuva de Pog Porque chegou a grande final da Batalha by Playlist E eu quero ver a animação de geral Pog pra todo mundo Tropicillas Das pick-ups Louds, Zegon Meus mano Qualy Yoda Eu quero ver Eu quero ver Chegou a grande final Vem com nós Uou, 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 uou E vai matar ou vai morrer? E vai morrer ou vai matar? Mata, vai morrer Quero ver, quero ver E o que vai escolher? Yo, yo Satisfação, big like Satisfação, bro Yo, yo O cante elabora Não vou pôr com o pin jurado O que importa é o que acontece agora Até porque Cê sabe que eu vou fazer E pode ter certeza que esse é o R.A.P. Do R.A.P. Sei o B.A.B. E muita coisa mudou E eu cresci De lá pra cá É por isso, meu mano Que agora eu só vou mirar Fazer flow Pompom De H Cê cresceu De lá pra cá Mas é tipo a família Hoje você toma um Toma lá da cá Ai parceiro Tá vendo só como eu elaboro E com certeza de resultado Eu não choro Eu sei que isso passou A gente evoluiu Sei o que eu consegui Eu sei o que cê conseguiu E com certeza cê não tem sorte É o que acontece agora E agora na batalha cê é jurado de morte Aê irmão Tá de brincadeira É estilo Toma lá da cá Porque minha família é típica brasileira Aê Sério meu mano Isso é lei Jurado de morte É essa rima Eu que mandei Aê Eu não sei que você mandou Porque o Big Mike Não te acompanhou Porque sinceramente Eu sou do gueto Dessa família Eu sou o Racionais Porque eu sou o Primo Preto Pode crer Só que cê tá ligado Mano Que isso é R.A.P. Sem papo de decorada Na improvisação Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Ah Tem Muita munição Só que pelo visto Cê tá descarregadão Até porque Isso é uma questão de karma Que adianta ter munição E não saber atirar com a arma Aí presta atenção Que você só dá bala Claro Tô descarregadão Cê engoliu todas as balas Aí já era brigão Mano Cê presta Mas a última sobrou Tá no mic Vai na sua testa Cê não falou Que cê tinha muita munição Engoliu as balas E hoje cê parte Pra mim Pro Cosme Damião Aê Tá vendo só Como cê vai perder E sinceramente Você não tem pra responder Blum, 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 blum É tira pra todo lado É isso mesmo Pai Que que é isso Rapaziada Tá curtindo Brabos Brabos Caralho Mano Pô adora demais A coisa tá séria A coisa tá séria É o seguinte Já lançou Nem precisei falar Já lançou Tá aí Votação na tela Vota rapaziada Vota Não adianta digitar no chat Exatamente Não adianta digitar no chat Todo voto é importante 4, 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Terminou Começa Sinceramente Mano Tenho sabedoria De arruda Sinceramente E calmo Tipo Buda Só que na música Eu sou tipo Young Buda Falei de Cosme E Damião Mas hoje Nenhum santo Te ajuda A ganhar batalha Você vai sair daqui Vou te provar Na batalha Que eu sou bem mais MC Tenho pra atacar E pra responder Cê não tem ataque Resposta nem flow Não sei o que cê vai fazer Aí Falou de Cosmo Que espírito opaco Você mal cabe no Cosmo E hoje fica no vácuo Aí Cê sabe que eu sou previsto Não preciso de santo Trouxa Eu sou renascido em Cristo Coisa que você precisa aprender na rima Vou fazendo um bom rap Mantendo a disciplina Já era meu mano Você só vacila Cê tá louco de bala Mas eu que te espanco No beat do Trump Você é igual a igreja católica Não é verdadeiro Fala só pra enganar E só tá querendo dinheiro Aí Vou te falar mano Que é claro Não quero E você é corrupto Igual o clero Aí Hipocrisia é sua Verso eu renasci Como eu só quero dinheiro Se eu dividir com todos MC Aí Pode ver mano Que eu não paro Eu quero que se foda o clero E eu te mato É claro Eu também vou dividir Claro Se eu ganhar Mas diferente de você Não faço para me gabar Deixa eu falar para você Você não fala a verdade Se eu dividir com geral Vai ser prova da minha humildade É prova de humildade Eu aumento o QI Nunca fiz pra me gabar Virei e ainda tô aqui Aí Presta atenção Meu mano Presta atenção Que a rima é monstra Por isso que verso O canto te demonstra Eu sei que cê tá aqui Respeito sua caminhada Só que nessa batalha Aqui cê não tá mandando nada Aqui não é batalha É de caminhada Camarada É de quem mais Pra trocar Na hora da rima improvisada Mano É pra trocar Mostro com qualidade Auto julgamento Aqui não tem validade Aí Presta atenção Meu mano Pode ir pra que eu faço free Logo você que falou de igreja Vem julgar o outro MC Yeah Tá maluco papai E aí família Estão gostando da batalha Chuva de pog Nesses comentários aí Fala aí Cê é louco É uma mistura de emoções Tava dando risada Agora eu tô maior tenso No bagulho É verdade mano Cê é doido Eles navegam em diversos assuntos Que tem hora que você Uma hora tá divertido Uma hora tá tenso É mano É mano Doideira véi Doideira Rapaziada Segundo round Tem como Tá com o Hype Train aí Tem como botar a votação Level 5 do Hype Train aí Level 5 do Hype Train Obrigado pelos subs aí Rapaziada Bob Yoda Qualy Chega aí uma conferência secreta Sem os competidores Beleza Mas tá rolando a votação ali É Eu já sei o que vai rolar Era meio óbvio também Que até o terceiro Conferência secreta Aqui hein Pera aí O cara tá negociando aí É Terceiro round né rapaziada Terceiro round Nada mais justo aí Digno dessa final Tamo chegando no final da batalha aí mano Obrigado a todo mundo Que tá participando Que tá curtindo Me deem o feedback depois aí Quando acabar essa batalha Tamo junto hein velho Independente de quem ganhou Todo mundo é vitorioso Tipo Dilmaio invertido agora mano Os últimos 10 segundos aí Trinta e sete mil votos Cês tão engajando hein mano MD5 Tá achando que é lol porra É foda mano Eu não posso alterar isso aí não velho Deu cut em Bob Deu cut em Bob Vai ter terceiro hein mano Vai ter terceiro Vixi É com vocês aí Oh my god Meu Deus Cê é louco Pode falar Bob MD3 Fala Zegon Aí familiar Zegon Louds Tropiquilas Vai selecionar o beat pesadaço Aqui pro último round dessa noite Cê sabe que a gente tem Todos os tipos de beat né Dá uma indecisão aqui do que fazer Nunca vai agradar todo mundo E Tem épocas Clássico Novo Antigo Pra batalha Eu acho beat Eu falo a mesma coisa Quando é batalha de beat Sim Batalha de beat eu falo a mesma coisa O beat tem que chegar pra batalhar junto também Isso Exatamente mano E não decepcionou em nenhum Todos os beats foram pesados Vários clássicos que foram soltos aqui Molecada tá ligado E velho Máximo respeito Agora É o momento Em que velho Cês tão ligado É dois versus quatro vezes Coração a mil O importante é que tá todo mundo feliz Mas ó Poucas ideias agora E vamos ao grande momento Grande final da batalha By playlist Kurt versus Big Mike Você de casa mano Participe Vote E fique até o final da transmissão Chega com nós Eu quero ver Eu quero ver Cê vai perder pra mim Então vai pro final da fila Big vai te amassar No beat do Tropiquila E com certeza que você vacila É o primeiro Eminem Que vai perder pro Godzilla Aí Dá pra dar uma metadinha aí Na humildade mesmo No beat Yo 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 Vem 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 Cê quis falar de dinheiro Nível aumento Mais vale um pobre Sábio que um rico Sem conhecimento Aí Cê quer falar aqui Do Tropiquilas Mas cê tá sem energia Meu mano Então troque pilhas Troque pilhas Só que Eu sou bateria E mesmo se não fosse Aqui eu te bateria Porque pra falar disso Tem que ser verdadeiro Quem não sente falta disso É só quem cresceu com dinheiro Pode ver meu mano Que o verso é bacana Você é bateria Da 25 Acaba em uma semana Aí Pode ver Cê não anima Já eu sou o mesmo conceito Eu sou viciado em rima É viciado em rima Camarada Eu sou bateria Você é pilha Bota pilha E no fim não faz nada Aê Tá vendo só E eu te espaço Desse jeito eu te corto Em 25 pedaços Não é isso não meu mano Você é um otário Eu não boto pilha O cante empilha Corpos de adversários Aí Já era meu mano Pode ir pra que eu tô na trilha Tá feliz Hoje cê para na pilha Aê Sinceramente Agora se desconte Porque o bico vai chegar E fazer o desmonte Depois disso Você se remonte Cê bota a pilha Eu sou um corpo só Mas de rima Eu falo por monte Não é isso não Cê sabe muito bem meu mano Que isso é improvisação Cê viu meu mano Que cê não inova O cante meu mano Não neve Move monte Mas eu te movo pra cova Cê Dá-lhe 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 Palmas aí de casa Daqui também Pros dois MCs Olha o nível Chuma de Pog Pog e Champ Se deixar os caras ficam Se deixar os caras ficam Olha o nível Quare Chega aqui Agora cê tem que vir Sem maldade Cê tem que vir Que é grande final Aqui Sem maldade Segura um pouco Aí Yuri Segura um pouco Antes da votação Antes da votação Quero agradecer a todo mundo Vocês dois Todos os MCs que estão aí Espero que eles estejam aí ainda Deve estar Que eu não consigo ver direito Estão assim Da hora né mano Será que dá Eu vou inventar O Max vai ficar puto comigo Mas podia fazer a rapaziada Subir aqui né mano Vocês estão aí ainda Quem tiver aí Os MCs Todo mundo fez o exame Tá ligado Todo mundo tá de boa Todo mundo tá suave Pode se abraçar Furou o dedo no bagulho Furou o dedo Aqui de positivo Só tem o pensamento Positivo só o pensamento O resto é tudo negativo Rapaziada Tá safe mano Eu acho que é da hora demais Até a gente fazer uma foto depois Mano Se espalha aqui ó Deixa os dois MCs Que tá na final no meio O cara tá fazendo stream da stream Aqui no bagulho Deixa os dois no meio Live da live da live Só que não tem hero É tudo ao vivo aqui não Ó Yuri É com você irmão Solta Vamos lá chat Vamos lá chat É com vocês mano Celular, PC Dá ali Vota rapaziada Vota Vota Votação valendo Não adianta ficar digitando mano Tem que ser voto ali ó Tem que clicar velho Vambora 7 mil é 5 mil O negócio tá disputado Tá disputado Vamo gente Vambora 57 Vota rapaziada Solta o dedo Vai que você faz a diferença hein Tem mais 30 segundos ainda hein mano Tem gente pra votar ainda rapaziada Só de gente votando Já dá 5 vezes a minha cidade Os últimos 25 segundos Tá muito close velho Tá muito close Vamo ver rapaziada Eu escolho Deus 23 mil a 20 mil Eu escolho ser amigo de Deus Os últimos 5 segundos Vai dar Cante Dê o Cante rapaziada Cante MC campeão da batalha É nóis É nóis caralho É nóis rapaziada É nóis É nóis Seu golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Tomei